Vamos nessa, agora sim Patrícia Costa e Dom, bola rolando, começa o segundo tempo Começa o jogo, começa o jogo Bola rolando, começa o jogo, está valendo Patrícia Costa e Dom Terceiro jogo Aí o lançamento O jogo começou às 10h08 da manhã Horário de Brasília A bola dominada pelo Caio Vamos pegar a identificação Delinho Washington Patrícia Costa vem com o Luca Washington, Delinho, Paris e Sarará O jogo jogou para fora E o Dom vem com o Valdeir, Carioca, Rafael Galego, Sarava e Vinícius Começa o jogo Primeiros movimentos Saraiva Fazendo e venceu com o Rafael Galego A tentativa Chegando o Vinícius Perdeu a bola, o sopra Caralho É gol É de Paris Camisa seco já abre o marcador aqui no Recife É quando Patrícia Costa 1 a 0 1 a 0 Já valeu Carioca A bola tocada tabelou outra vez Chegou na briga Jogou entre as pernas Galego Pegou de direita Defendeu o goleiro no campo Ai É falta É pênalti Pênalti para o Dom É pênalti Pênalti para o Colégio Dando a hora do chute pro gol A perna picou E o Angelo Márcio apontou o pênalti Já tem jogo para você Chegando para aqui Santa Maria também E o Angulo Parece que o Angulo também vai jogar Vou até pegar a confirmação em breve Santa Maria e Angulo né É isso mesmo Obrigado Autorizado o Rafael Galego Autorizado o Patio Bateu Gol É Do Colégio do 1 Empatando o jogo Rafael Galego Galego Número 7 Gol do Dom 1 a 1 para cá Outro chute Agora o bloqueio Pula a bola Vamos para a cobrança Autorizado o Mateu por cima Volta o goleiro Está valendo E por falarem valendo Também está valendo o futsal O Mundial de futsal A Copa do Mundo de futsal Brasil e Panamá Neste horário Olha a bola batida para o gol Porque nesse momento Não sei o placar Está rolando o jogo lá Com a competição realizada na Lituânia Com a competição na Lituânia Lançamento e profundidade Chegou em cima Sarará Lá vai ele Rolou Parize Na tentativa A bola voltou Sarará Parou Foi pela direita Parize em cima Cruzamento para a área Parize que estava lá na cobertura Tinha dois do Valé Judon Na marcação Era o Vinícius Rolou a bola O chute para o gol Valé Judon Até aqui segurando Porque não tem banco não Não tem atletas do banco não Colou Bateu para o gol Pega o goleiro Valdeir Saraiva No lançamento Proteção Do Carioca Sentiu Vinícius Sentiu Dois Está um a um no placar Patrícia Costa E Dom Agora o pouco possível Soluísio Maris Está vencendo O grande passo Por três a dois Valdeir Bola do goleiro Já valeu Olha a bola errada Doque feito a batida Gol Gol Doquinha Número seis É do Patrícia Costa Já valeu Tilinho Dá uma entregada Calcanhar Bola com o goleiro Valdeir Ajeitou Tentou o chute A bola volta Tilinho Calcanhar Por trás Por trás Do Doquinha Falta nele Chegando Luciano Tem um amarelo Na conta Luciano Agora sim O do colégio Dom Tem um banco De reservas Um jogador Mas Melhor do que nada Colou lá para a bola Tá o Luciano Se aproximando Da mesa E dando Documento Autorizado Rolou Bateu Para fora Ovo desvio Já valeu Vem Caiu Ajeita Bateu No meio No caminho O goleiro sentiu O goleiro ficou sem tempo O Valdeir Cajá Santamaria E Anglo Santamaria E Anglo Para finalizar A nossa jornada De hoje 19 de setembro O grande passo Tá indo embora Perdeu Agora há pouco O pessoal do esmagista Por 3x2 Mas tá na briga ainda Venceu o primeiro jogo Parece que o sol Esmagista Também foi embora Autorizado O reinício de partida Tentou de primeira Boa foi para fora Valeu a partida O toque Proteção A bola dominada Bolou o Carioca Limpou o lance Cruzamento Com baixo Tira a defesa Sarai vai na tentativa Sarai vai na tentativa E foi bloqueado Bola lançada Para o Galego Não deu A defesa Se recuperou Bateu cruzado Dois a um para o Patrícia Costa Dois para o Patrícia Costa Um para o Dom É do grupo É do grupo de Santa Maria E ângulo É do grupo de Santa Maria E ângulo Olha a bola laminada De pulos Batida por baixo Batida por baixo Gol Do Patrícia Costa Alex Alex Número 3 O goleiro vai saindo Olha o gol de cobertura Olha o que foi fazer O Saraiva Quase que ia ser contra Ele ia dominar a bola Entrando Levou sorte o Saraiva O goleiro pega Amarelo na conta Autorizada a cobrança Bateu para o gol Pegou o goleiro Valendo A tentativa Saiu Lançamento Está valendo A bola está rolando Lançamento do Duarte O passe Caiu no chão Pediu falta O juiz não deu Rafael Getou A bola dominada Duarte faz inversão Agora ele recebe de volta do Washington Agora o Duarte toca Esse é Eric Washington Doquinha Ele fez o segundo contra o Patrícia Costa Uma vitória parcial Por 3 a 1 Opa A falta marcada Vamos para a cobrança Vamos para a cobrança Vamos para a cobrança Vamos para a cobrança Luciano na bola Agora sim Perna canhota Jogou com o Saraiva Galego Contra-ataque Velocidade Ériclis Valeu Valeu Tá aqui para fora Lançamento Bola bateu Bola bateu No Carioca Voltou para ele Esse aí foi o Vinícius Washington Toca de bola Recebe de volta Agora faz a inversão Duarte Tá aí Washington Tocando Foi velocidade Fez o lançamento Galego chegou na briga Aí o goleiro Valdeir Pediu calma Bola tocada Tabela Sarai vai receber O Carioca Tabela do novo Tentou chapelar Pegou Valdeir Já valendo Vem Carioca Lançamento Vai direto O goleiro Luca Na bola tocada Na bola tocada Recebe O Camisa 4 O Eric O Eric Bola do Washington Duarte A tabela Voltou Cruzamento Sarará Perdeu a chance Cruzamento A bola bateu Na defesa Tava por ali O Galego Rafael Galego Sou autorizado Valendo Agora sim Rolou a bola Ajeitou Washington Washington A batida Para fora Valendo Lançamento Bola Bolão Ajeitou Voltou Fez inversão Rafael Galego Carioca Para Saraiva Contra ataca Vem Duarte Prefere regressar Eric Manda adiantar Manda correr Lá para baixo Bola com Sarará Sarará Faz um bom lançamento Ajeitou Demonstrição Batão Sarará Com sobre Vem Valdeir Arremesso Ajeitada Saiu Saraiva Sarará Sarará Marcação Lançamento Do Saraiva Rafael Galego Ajeita Saraiva Chega Foi lá Não deu nada Deu bola Cezar Augusto Contra ataca Batida É gol Luciano Luciano É do Colégio Dom Foi gol Mas não foi falta Não Mas compensação Foi gol Ih rapaz Me sentiu O pulso O Saraiva Aí o pulso Cima pelo visto Por cima do pulso Mas é gol do Colégio Dom 3x2 3x2 Foi tempo? Foi isso? Foi tempo? Foi tempo? Foi tempo? Foi tempo? Agora sim Agora sim Agora que é tempo Tec O gol aconteceu O jogador ficou caído no chão O gol aconteceu Só que aí O jogador ficou caído lá Ficou parado Alguns segundos Acho que uns 30 segundos Depois teve o tempo técnico Agora sim Vai reiniciar Patrícia Costa Continua na frente Recomeço de partida Valeu Duarte ajeita A bola tocada Duarte recebe Calcanharo Washington No lançamento Ajeitada Por baixo e saiu Valeu Tem começo de partida Sarará faz o passo Na ponta esquerda Agora inversão Erichlis Erichlis Sarará Bola do Washington Capitão Ele agora recebe de volta Bola do Duarte Para o Washington Erichlis Duarte Erichlis Bola para trás Ajeitada Vai Sarará Ajeitando Parando Luciano em cima Bola do Lucas Lucas Sarará Primeiro tempo Deserrou agora 3 a 2 Vitória parcial Do Patrícia Costa Diante do colégio No Novilho Viu No Novilho Ligado Pouco antes do tempo Vem aí Vamos nessa Segundo tempo Agora Vitória Do Patrícia Costa Parcial 3 a 2 Rafael Galego Já vai tocando Para o meio A bola vai passando Agora quem recebe É o número 10 Ventilinho batendo Para o gol Na rede Do lado de fora Valdeir Na rede P do lado de fora Ajeitou Ajeitou Bata por baixo Pega o goleiro Valdeir Arremessa rápido Forçamento Vamos nessa Vamos nessa Se lançou, chegou na hora certa O Chiponte Bola, bola, tabelou Contra-ataque, parou Lançamento do Doquinha Esse é o Tilinho tocando Devolução boa do Parise Doquinha, pra trás Chiponte Tilinho Perdeu, adiantou errado O Saraiva vem pra cima O Saraiva também perde, mas recupera Porque teve sorte Chegada do Carioca Agora o Saraiva tentou E a defesa conseguiu fazer o corte Vamos nessa Alguém ajeita, bateu pro gol Remenso feito Bola Divertida, boa Tilinho toca A devolução, devolveu pra ele Chiponte recebe Ajeita Doquinha Doquinha chama o Tilinho Bola voltou pra ele, Doquinha Através da Tilinho cruza pra área Perdeu Valeu Recomeço de partida Tilinho Bola pro Goquinha Devolve pro Tilinho Parise Fica batida Saraiva Jogando com o Carioca Busca Rafael Galego Tenta a devolução pro Saraiva Os dois ficam reclamando E reversão Reversão A bola do Dom A bola do Colégio Dom Reversão Agora parou a reclamação Tá aí Valdeir No lançamento O domínio do Carioca Por bater cruzado Pegou mal Mas foi falta Pegou mal Mas foi falta Vamos pra cobrança Já já Santa Maria e Angulo Daqui a pouquinho Pra você E daqui a pouquinho Pra você Autorizado Rodou a bola Bateu cruzado Pegou o goleiro Rebota o chapéu O goleiro Tirou da área Bateu No meio do caminho Chegou o Paris Na hora certa Outro chute Pro Saraiva Boa tocada Ajeita Rafael Galego A tabela foi pro Vinicius Não deu certo não É claro que não Já valeu Início de jogo Orinzi Ajeita Ajeita e tenta o lançamento Contra-ataque Levou A tabela Bom lançamento Saraiva Não deu pra chute de primeira não Não deu pra chute de primeira não Bola rolada pra trás Saraiva tenta o volte Falta Falta Deu vantagem Foi falta Na verdade não foi falta Na verdade Foi falta Da vantagem Contabilizada Agora Doquinha vcou reclamar Mais uma vez Doquinha Vai ao chão César Só olhando A cabeçada Pra fora Valendo Aí o arremesso Pra fora Recomeço de partida O toque de bola Vem Caio Tá correndo E já tocando Tilinho Bola Do Alex Tá aí Tilinho De novo Alex Ajeitou Alex bateu No meio do outro Boa bola Ajeita Washington Que é isso aí Bola rolando Recomeço de partida Bola bateu Na defesa Vai o Saraiva Lançamento Matou Lopeta Do de primeira Ajeita Toque Caio Bata Pro gol Na rede Pelo lado de fora Outro ataque Cara a cara Tilinho Focou Vai fazer Gol Sarará Número 14 Bola tocada Entre as pernas Olha o gol Gol Lançou Luciano Outra vez Gol Um belo gol Valendo Ajeitou Caiu Tilinho Bata pra fora Tempo Ajeitou 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 É Especial Ajeitou Inspira Trouxe I O Vamos nessa. Arremesso do peito, matando no peito. Chegou em cima. Valeu do Caio. Teninho fez o passe. É, tá no nome Caio, né? Não sei se é realmente o nome do Teninho, o Caio. Não sei. Mas tá lá. Boa tocada pra fora e saiu. Rafael Gadego vai pra cobrança. E bicou a bola. Bicou mal o Valdeir. Ataque do Patrícia Costa. É inversão. Parou. Não deu pro Juto Cruzado. Retorna pra trás. O Alec jogou. Bateu, colocado o Valdeir. Em cima da bola saiu. É canto. Pediu saída antes. Mas saiu depois que o goleiro defendeu. Judo e pulou. No meio do caminho. Está valendo. Ajeitada. Boa. Pode bater. Rasteiro. Pra fora. A finta de novo saiu. Boa linha do jogo. A invenção. Ajeitada. Boa tocada. Levou em frente. Batida pro Lodo. Desvia o no meio do caminho. Toque de bola. Batida cruzada no meio do caminho. Pode tentar de bicicleta. Não sei se foi uma bicicleta não, mas deu certo. Batida pro Lodo. A bola vai na defesa. Eu não sei se foi uma bicicleta não, mas até que deu certo, viu? Valendo. Batida pro volume do caminho. No contrato da Kimi Carioca correndo. Preferiu o bom passe-vindo. Chegou, bateu mal da bola. Ajeitada boa. Pode bater por baixo o tiro. No meio do caminho. Pode bater. Doar que bate no meio do caminho. Doar que bate no meio do caminho. Vamos lá. Washington. Bola pelo meio. Calcanhar. Na tentativa saiu. Outro ataque. Bola tocada. Mais uma vez a batida. Pegou o goleiro. Valdeir. Sarará fica reclamando. Valdeir. Mais uma grande atuação. Grande atuação. Atuação não, né? Atuação. Ele atuou bem. Espaulou pra fora. Valendo. Washington tocando. Bola por baixo. Passa errado. Contra ataque. Derrubo. Valeu. Defesa. Valendo. Outro chute. E a bola vem pra cá. Está valendo a bola. Tocana mais uma vez. Pode bater pro gol. Não, meu Deus. Não me impediram não. Olha o contra-ateca. O goleiro tá fora. Batida pra fora também perdeu. Também não foi nada, hein? Também não foi nada. Ih, rapaz. Qual a mão? Viu o Sambaldeir? Valendo. Recogou esse partido agora sim. Tentou entrar nas pernas. A bola volta. O goleiro pegou. Valeu. Tocou pra trás. O passe errado. O Rafael chegou bem. Contra ataque. Vem, Galego. O sete, Rafael Galego. Colégio do que é pelo menos um empate. Mas a depender do contexto não é um bom resultado. Tempo técnico para o Patrícia Costa. Patrícia Costa tá ganhando. Patrícia Costa tá ganhando. Patrícia Costa tá ganhando. O Alaoli também, ok? Vai lá. Não vai dar para você. Faz mais duas vezes. Então, após os assos na tela. Valendo agora sim Início de partida Batida pra fora do gol E aí parou o jogo, né? Batida pra fora do gol De Rafael Galego outra vez E a branca do César Augusto Floro Em cima do Luciano Porque o Luciano chutou a bola Lá pro teto após o gol de empate Dilinho E falta pouco, né? Falta pouco pra encerrar Já valendo Na bola tocada Bateu cruzado Eriklis Defendeu Valdeir Valendo o jogo Tilinho Eriklis Na bola tocada Voltou pra ele Eriklis bate Pra fora Pra fora da meta Tá valendo Vem Rafael Tocando Calcanhar Fuller sai Rebote Olha a tentativa Boa tocada O goleiro sai O goleiro Boa da senhora Pegou Veio o goleiro Na hora Jogou pro Luciano Lançamento Termina o jogo Empatado O Dom comemora Com sua vitória 4x4 No placar Tudo igual Nos gols marcados Pelo time do Patrícia Costa Parise Doquinha Alex E Sarará O correio não Com duas vezes cada Rafael Galego E Luciano O próximo jogo Santa Maria E Angulo É pra finalizar